altamente eclética. E, digo isso porque foram esses memoriais, esses encontros que conseguiram incentivar a construção dessas resoluções, desse trabalho do Conselho, e que hoje, este ano, pelo menos, podemos assim dizer, culminou com uma outra tarefa, uma outra expectativa para o que vem, que é o diálogo cidadão que foi, sabe, incentivado pela atual presidência, a doutora Raquel Dodd, em que temos procurado trazer, certo, personagens desse Ministério Público e não só do Ministério Público, da sociedade que atuaram na Constituição de 30 anos atrás. Isso é uma outra dívida que eu acredito que essa sociedade tenha. é interessante porque o Ministério Público vem debatendo muito a Constituição de 30 anos atrás, a OAB também, está até para lançar um livro, mas a Constituição é muito maior do que o Ministério Público, a Constituição cidadã. Ela foi muito mais ampla do que o Ministério Público, do que o Judiciário, e tive a oportunidade de falar isso em Brasília, e o que nós estamos vendo são pequenos segmentos, não digo pequenos, mas são segmentos atuando de forma pontual. Pelo menos o Conselho Nacional está fazendo a sua parte, e fruto dessa construção, desses nove, vou dizer, oito encontros nacionais, aqui combinamos com o nono, fruto dessa construção, chegamos, pelo menos, nessa discussão hoje e no resgate do que foi, do que foi a atuação, não só dos membros do Ministério Público, estamos ouvindo também colegas do Judiciário, da OAB, vários segmentos da sociedade que atuaram naquele capítulo. E ali já fica um exemplo muito interessante, a gente conversando com eles. Divergências haviam muitas, consenso vários, certo? Mas não havia rancores nem intolerância. É paradoxal que 30 anos depois, com uma democracia tão consolidada, a gente viva num ambiente de tamanha intolerância e radicalismo. Enquanto que, quando a gente conversa, mesmo dentro do segmento do Ministério Público, as divergências eram as mais variadas possíveis. E se debatia, se discutia aquilo no Congresso Nacional, e à noite todos estavam jantando, rindo, brincando, da tese vencedora ou vencida ali naquele momento. E assim foi também, a gente quando conversa com os advogados que atuaram ali na Constituinte, também com a turma da magistratura. Hoje, tivemos esse paradoxo. Mas hoje é um dia de festa, não vamos falar disso, temos que nos preparar, eu fico... Acho que essa história, essa construção de história, ela é fundamental. Teremos um 2019 com muitas expectativas e muitas novidades, muito provavelmente com novidades para o Ministério Público, que a história nos tenha dado exemplos, força, para que a gente possa continuar construindo um Ministério Público melhor, certo? Um segmento, um universo desse componente de estrutura judiciária, certo? Melhor, que possa, assim, melhor atender o cidadão. E nesse ponto, eu aqui, para finalizar, falo do meu... da minha satisfação, do meu orgulho, de estar podendo, acho que nada mais emblemático que nesse momento que vive o país, nesse momento em que se discute história do Ministério Público, a gente poder estar aqui falando de história do Ministério Público de Pernambuco, certo? É... A sua história jurídica é riquíssima, não vou aqui nem nominar os nomes de quantos e quantos, Pontes Miranda, Cláudio Bevilac, entre outros, eu não quero nominar para não cometer injustiças, certo? Que vieram de Pernambuco e tanto fizeram pelo nosso direito, mas eu falo por esse Ministério Público mesmo, cheio de história, e por esse Estado, que faz parte, é uma, posso dizer, um dos fundadores da história do Brasil, certo? Não teríamos, talvez, o Brasil de hoje se não tivéssemos a história de Pernambuco. Eu, há um tempo atrás, eu não vi, até me lembro de uma passagem do Comando Militar, do Comandante Militar do Exército, falando, não teria Exército Brasileiro se não tivéssemos a história de Pernambuco, se não tivéssemos Quararapes e outros mais. Ali se formou muito da cidadania brasileira e muito dessa história. A minha é uma enorme satisfação estar aqui, nesse Estado em que eu trabalhei, fui feliz, e estar aqui vendo hoje Pernambuco iniciando, como disse o doutor Dirceu, iniciando essa etapa, certo? De participação, de conjugação, de matrimônio, da história do Ministério Público de Pernambuco, que todos nós sabemos que é uma das mais ricas do Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Para nós, do Ministério Público de Pernambuco, é uma honra sediar o nono Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público. Esse evento que vai se realizar hoje e amanhã, onde nós podemos compartilhar informações e troca de experiências. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Agradecer ao nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco, pelo apoio, pelo incentivo, e proporcionar esse evento. Ele que estimula, doutor Dirceu, a realização de eventos de cunho nacional, com vistas ao engana de cimento do Ministério Público de Pernambuco. Eu quero também parabenizar e agradecer o entusiasmo e a empolgação do presidente do Conselho, que, aliás, desculpe, eu atropelei, já quebrei o protocolo. Era em nome dele que eu queria cumprimentar a todos. Ele dava um dia, doutor Marcelo Watzel. Em nome também do Procurador-Geral, cumprimentar todos os colegas e todos aqueles que estiveram presentes. A gente fez questão, por isso que o doutor Marcelo estava falando que era eclético, a gente fez questão também de convidar, fundar a Secretaria de Cultura, porque a gente acha que é importante também, não só preservar a nossa história, mas preservar, incentivar, tem também algumas representantes de museus aqui, porque a gente acha importante também, que é uma atribuição nossa, como Ministério Público, incentivar também a história da nossa cultura, uma vez que a nossa sociedade não valoriza esse aspecto de história cultural. Então, agradeço a presença de todos. E, parabenizar e agradecer o entusiasmo do doutor Marcelo Watzel. O senhor, como presidente do Coplaname, o Comitê do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memoriais, vem, assim como o nosso baluarte aí, doutor Antônio Duarte, que é realmente o grande incentivador, junto com o senhor, desses memoriais, vem conduzindo com determinação, com propósito firme, de ressaltar e valorizar os memoriais do Ministério Público. O grande impulso dos memoriais foi com o Conselho Nacional. O ano passado, na Resolução 158, de 31 de julho, foi editada a resolução que impulsionou essa criação dos memoriais, cumprindo diversos dispositivos. O dispositivo da Lei nº 8.159, que estatua em seu artigo 1º o dever do Poder Público de gerir documentos, a obrigação, a proteção especial de documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento, e também os dispositivos constitucionais do artigo 16, parágrafo 2º, e o artigo 23 da Constituição. Então, a partir dessa resolução do ano passado, algumas comissões já existiam em alguns ministérios públicos, mas o impulso que foi dado, inclusive nós temos reuniões no Complaname, que propicia uma mesa de debates de forma periódica no Conselho Nacional. Então, tem sido muito importante, doutor Marcelo, doutor Antônio, as nossas reuniões, porque é nessas nossas reuniões que as unidades do Ministério Público do Brasil se reúnem em um ambiente agradável, favorável, onde a gente faz essa permuta de vivências de forma a valorizar a nossa memória institucional. Então, o nosso Conselho Nacional está de parabéns com o seu trabalho, conselheiro. A gente sabe que cada vez mais a gente vai resgatando e fortalecendo os nossos memoriais. Eu queria também agradecer aqui o apoio da Escola Superior do Ministério Público, na pessoa do seu diretor, doutor Silvio Tavares. Obrigada, doutor Silvio. Não só pela sua colaboração, mas pela efetiva participação em nossas reuniões. Mesmo com a sua agenda atribulada, o senhor faz questão de estar participando, e também a servidora da escola, Isabel, que também tem sido uma grande colaboradora. Eu quero registrar a presença dos nossos componentes da comissão, que estão ali naquele cantinho. Bruno, Fiviane, Fabiola, Paula e Carol, que Carol não faz parte da nossa comissão, mas está sempre, que é do arquivo, e está sempre conosco, nos ajudando. Então, registrar a presença de todos. Registrar a presença dos nossos experientes, dirigentes e componentes de museus, também que estão aqui conosco, para a troca de experiências, na preservação de documentos históricos. Cumprimentar todos da mesa, saudando os colegas de diversos ministérios públicos do Brasil. Os memoriais também têm essa relevante função de aproximar-nos, nós, do Ministério Público, de criar vínculos e laços de amizade entre as diversas unidades do Ministério Público. E quero também convidar a todos para conhecer o nosso memorial virtual. A vantagem do nosso memorial virtual é que a gente tem possibilidades, até porque, como promotora do meio ambiente, que sou também, a gente sabe o quanto é importante a gente preservar também o meio ambiente. Então, no memorial virtual, a gente tem uma gama de informações, se vocês forem acessar lá, o endereço mppe.mp.br barra espaço memória, o espaço, sem o C cedilha, com C. Então, vocês vão ver ali várias janelas, onde a gente tem coleção construindo a cidadania, nós temos 31 volumes, de fruto de um convênio que fizemos com o arquivo estadual. Para vocês terem ideia, lá a gente tem artigos de atividades do Ministério Público do século XIX e início do século XX. Vocês podem fazer, inclusive, a pesquisa por temas. É bastante interessante esse resgate histórico. A gente tem um levantamento nominal dos procuradores-gerais desde 1892, lá no nosso memorial. Temos documentos históricos, temos também o registro das mulheres pioneiras no Ministério Público, temos as atuações ministeriais nas diversas áreas, meio ambiente, saúde, consumidor, educação, onde a gente também pode fazer a pesquisa. Só lembrando que a gente vai estar sempre alimentando essas informações, porque a gente sabe que o que está acontecendo vira história. Temos também um vídeo da memória oral dos procuradores-gerais. Vocês vão ver posteriormente um vídeo que vai ser apresentado aqui, um vídeo reduzido. Se vocês quiserem ver a entrevista completa, a gente tem lá no memorial virtual. Então, a intenção do memorial não é apenas retratar fatos históricos, em que pese a importância desses, mas é preservar a forma como eles foram feitas, como realizamos as nossas conquistas, a nossa missão, e dar à sociedade a informação do que é o Ministério Público, da identidade do Ministério Público. Nós sabemos que, muitas vezes, o Ministério Público ainda é muito conhecido com aquela característica mais do promotor criminal. Então, a relevância das funções na formação da cidadania, que vai muito além das atingições no crime e na improbidade administrativa, que são importantes, claras, mas expandir a divulgação das nossas conquistas e avanços no campo da cidadania. Nosso espaço-memória é só um pontapé, gente, inicial do nosso resgate. Pretendemos criar um espaço de discussões, de debates, de pesquisas, intensa e dinâmica. Inicialmente, teremos apenas uma exposição da Galeria dos Ex-Procuradores, vocês vão ver lá, dos principais prédios do Ministério Público da capital e das mulheres exponentes do nosso Ministério Público de Pernambuco. A propósito, uma dessas mulheres se faz presente e gostaríamos de convidá-la para receber uma homenagem. Por favor, doutora Helena Caola, que esteja aqui presente. A história de doutora Helena é uma história linda. Eu vou aqui daqui a pouco relatar assim que eu entregar a homenagem, mas se nós falamos hoje da luta da mulher, porque alguns homens ainda dizem, por que tem que ter o dia da mulher? No dia em que nós somos exatamente iguais aos homens, não precisa mais ter o dia da mulher. Enquanto isso, ainda estamos, lógico, realizamos muitas conquistas, mas ainda temos muito a conquistar ainda para ter um espaço igual. Isso aqui mostra isso, só tem eu aqui de mulher. Mas, enfim, doutora Helena, é uma grande satisfação receber aqui a senhora, a senhora que é uma baluarte, um exemplo para o Ministério Público de Pernambuco. Aplausos Vou tirar a foto ali. Aplausos Doutora Helena vai ter a oportunidade de fazer o agradecimento lá no memorial, quando a gente descer, inclusive a nossa imprensa do Ministério Público vai fazer uma entrevista, fora outras que nós fizemos. Mas aqui eu vou dizer para vocês a impressionante história dessa mulher guerreira. Ela nasceu em 1940, no Ceará, na cidade de Fortaleza, chegou ao Recife com 12 anos, possui um currículo vasto, se graduou no curso de Odontologia e Direito na Universidade Federal de Pernambuco, entre os anos de 1962 e 1967, respectivamente, ensinou durante 35 anos na Universidade Federal de Pernambuco. Veja bem, gente, ela ensinou durante 35 anos nos cursos de Direito, Odontologia, Farmácia, ministrando ainda aulas espaças em outros cursos da área de saúde, inclusive no curso de Medicina. Foi funcionária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, entre 1959 e até 1966, e neste ano de 1966 ela assumiu o cargo de perita criminal, sendo nomeada posteriormente ao cargo de diretora do Instituto de Polícia Técnica. Ela ingressou no Ministério Público no ano de 1974, atuou como promotora e procuradora até o ano de 2001, promotora, depois procuradora, e no dia 13 de agosto de 2001, doutora Helena Caúla Reis marcou a história de Pernambuco ao ser a primeira mulher a assumir o cargo de desembargadora no Poder Judiciário Estadual, nas vagas reservadas ao Quinto Constitucional. A doutora Helena foi pioneira em muitas outras atividades. Ela foi perita, mas cumpre ressaltar que ela foi a primeira perita criminal do Estado de Pernambuco, primeira diretora do Instituto de Criminalística, primeira procuradora de justiça e, como a gente já falou, primeira desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Além disso, ela foi presidente da Escola Superior do Ministério Público e presidente do Instituto do Ministério Público. Olha lá, Vitória. É um espetáculo, não é? Casada com desembargador aposentado aqui no Farias Reis há mais de 50 anos para seis atos, doutora Helena, 59 anos, e desta união...